Oi gente aqui estamos para mais um vídeo hoje aqui trazendo para vocês um vídeo aqui desse jogo maravilhoso o nome dele é anime Dimensions é muito bom é muito bom esse jogo sério eu recomendo muito que você joga Toma morri o ah e e e e e e E se eu superi, opa! O que é isso? Morri! Você! Tem mais! Né? Perrou! Acho que não passou! Adivinha um E! Não dá! É possível! Clique em sair! Não tem jeito! É! Verdade! O que é isso? Muito bem, Miguel! Tem que ser uma estratégia! De como! Né? Ah! Eu tinha vontade de ter refúgio! Então, rapaz! É muito ruim! Oh! Vini! Você não acha melhor a gente ficar... Matando... É! Indo no que lua, não? Não, Miguel! É isso que eu quero fazer! Possa! Onde? Um! 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 Eu ainda não entrei, mas estou pensando em entrar. Eu ainda não entrei, mas estou pensando em entrar. Eu ainda não entrei, mas estou pensando em entrar. Eu ainda não entrei, mas estou pensando em entrar. Eu ainda não entrei, mas estou pensando em entrar. Eu ainda entrei, mas estou pensando em entrar. Eu ainda não entrei, mas estou pensando em entrar. Eu ainda me desvada. o vini sabia que a gente tá com dois personagens que são dessa é do anime que é que é desse mapa aqui pá Ah, eu também. Sério, o Naruto até que é bom pra esse mapa, viu? Tchau. 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Verdade. Aê, nível 18. Último boss. Meu Deus. É meu personagem. O Yakaza. Nó. Nó. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu consegui um cartão. Mas clica em sair. Você clicou em sair? Eu consegui um cartão de 16. Sério? Sério? Pronto, tô aqui, ó. Ó, Vini, cadê você? Tô pulando. Cadê você? Sério? Tá, mas cadê você? Cadê você? Olha. Tá. Ah, Vini, você... Esse personagem é um pouquinho fiel do que o meu. Ô, Vini, esse personagem é melhor do que o que você tava usando. Cê quer usar ele? Ele é mais... Peraí, Vini, deixa eu ver. Ô, Vini, peraí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É, 5, 10, 19, 40. Agora, deixa eu ver. 7, 11, 18, 30. Ô, Vini, é... 7, 11, 18, 30. 5, 10, 19, 40. É, esse personagem, os dois ataques só são melhor... Os primeiros dois ataques, o 1 e o 2, são melhores. São os melhores. É, tirando o 3 e o 4. São melhores do que o seu antigo. Então, se você quiser ficar com o seu antigo, pode ficar. Porque isso aí é até que bom. Tá, peraí. Entrar. Entrei. Não, Vini. Tira, tira. Peraí, cadê você? Aqui, entrei. Entrei, pode entrar. Pode ir. Meu Deus, o cara já gerou o jogo. E o cara ainda joga. É, é verdade. E o cara tem... Ele tem que entrar. Tá bom. É, ele tá vindo, eu não me lembro. Uou! A gente tá vindo. Que hora! Nossa, meu Deus! Agora vai sair de chuva de chuva! Não dá nada, meu Deus! Não vai dar um tempo bom que eu não vou... Deixa eu não rodar aqui! Deixa eu ver se eu não vai acabar aqui, vai dar um tempo ali, tá? Ah, eu vou ter tudo... Que ela não volta, eu posso falar do verão! Não sei o machado, você tá falando aí, não entende? Ai! Não dá pra ver o should, tá? Vamos lá, vamos lá! Hum! É... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL